E aí minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje irei mostrar pra vocês nesse vídeo que Clayton Lima, vocalista da banda Azar Livres, que entrou recentemente, ele saiu da banda Azar Livres, foi mandado embora. Eu gravei uma entrevista com ele aqui no WhatsApp e eu vou mostrar pra vocês tudo isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, eu gravei uma entrevista com o Clayton Lima, vocalista da banda Azar Livres, ele me falou tudo o que aconteceu, porque ele saiu da banda Azar Livres. Pra vocês que não sabem, Clayton Lima saiu da banda Azar Livres, que fez parte da banda Azar Livres, se eu não me engano muito bem, agora foi no ano de 2006 pra 2007, ele era vocalista da banda Azar Livres. Mas logo após Bruno e Bruni sair da banda, a banda Azar Livres anunciou que Marquinhos Marcos, ia ser o novo vocalista da banda. Eu trouxe esse assunto aqui no canal, só o que aconteceu foi que Marquinhos Marcos nem no palco não entrou. Só que a banda Azar Livres anunciou que Clayton Lima junto com Dan Matos ia ser o vocalista da banda. O que acontece é que Clayton Lima gravou o CD junto com Dan Matos, gravou a voz dele no CD, mas quando saiu o CD a voz dele não estava. E rolou e rolou isso e quando deu recentemente, a banda mandou ele embora, ou foi a banda ou foi empresários. Em uma conversa comigo no WhatsApp, ele falou tudo o que foi que aconteceu e eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá. Mas infelizmente o dono e um dos sócios não quiseram, mas é assim mesmo, vida que segue, entendeu? Eu tô aqui, sou profissional, se precisar de mim, tô aqui, mas eu acho que dessa vez eu vou seguir minha carreira solo mesmo, normal, entendeu? Porque a gente também não pode estar parando nossa vida pra estar só pensando nos outros, né, cara? Enquanto os outros não querem, né? E eu tô aqui, entendeu? Tranquilo, né? Vou continuar a minha carreira como eu estava, entendeu? Fui, né? Fiz lá os dois shows com eles, a galera gostou, todo mundo gostou e simplesmente não deu continuidade ao trabalho, né? Cheguei a botar a voz no CD, né? Mas só que aí no dia antes do lançamento tiraram, né? Entendeu? Tiraram e resolveram não me deixar mais no trabalho, mas é vida que segue, entendeu? Vida que segue, a amizade continua, cada um do seu lado e o trabalho com o Leito Lima vai seguindo adiante, né? E eu que fico feliz pelo público estar me apoiando, aonde eu estiver, o público também tá junto comigo, então eu fico feliz por causa disso, né, cara? Fico muito feliz e agradeço a todo mundo aí da mídia, a todo mundo das redes sociais que me acompanha também. Obrigadão mesmo pela força. Mas a amizade continua lá, entendeu? Continua, entendeu? Sem problema algum, graças a Deus. Não tenho mágoa de ninguém, né? E, como eu falei, né, se um dia precisar eu tiver disponível, não tem problema algum, né? Entendeu? Mas eu acho que dessa vez aí é só seguir mesmo o meu trabalho, minha carreira e seguir em frente, né? Gravar um CD bom, com fé em Deus, pedir a Deus, Nossa Senhora, que ilumine minha mente pra escolher músicas boas, né? E apresentar ao público, né? Pra o público abraçar e com fé em Deus dar tudo certo, viu? Mas brigadão aí, cara, pela força, viu? Brigadão mesmo, viu? E como eu falei, tô tranquilo e também desejo muita sorte, muito sucesso pra eles, que é a banda pioneira, né, velho? É a primeira banda de arrocha do Brasil e só sucesso. Até porque também eu não tenho empresário nenhum, entendeu? Não tenho empresário nenhum, não tenho nada que me empate, né? Entendeu? Não tenho contrato com ninguém, graças a Deus. E eu tenho prova disso que eu não tenho contrato com ninguém, entendeu? Graças a Deus, todos os documentos que eu faço, eu guardo tudo, né? Que é bom. Às vezes é bom você estar preparado, né? Mas graças a Deus eu não tenho empresário, né? Mas quem sabe um dia eu posso encontrar alguém queira investir no meu trabalho, né? Enquanto isso não acontece, eu vou seguindo minha carreira, nas minhas correrias aí. Pois é, minha rapaziada, é isso aí que aconteceu. Clayton Lima falou o que foi que aconteceu pra ele sair da banda As As Livres. Eu espero que vocês tenham tirado suas próprias conclusões e comentem aqui embaixo o que foi que vocês acharam tudo isso. O que é que vocês acham dessas trocas de vocalista da banda As As Livres. Lembrando a todos vocês também que logo logo eu vou trazer aqui um vídeo falando sobre a história da música prostituta da banda Lambaçaia. Então pra você não perder é só ativar as notificações que qualquer hora eu posso estar trazendo esse vídeo aqui pro canal, beleza? Então gente, o vídeo vai ficando por aqui. Comente aqui embaixo mesmo de verdade o que vocês acharam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse, se você gostou desse, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Tamo junto!